Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Aê, tudo bem? Estamos aqui na Expo Motorhomem 2022, diretamente de Brasília. Vamos mostrar pra vocês, né? Isso aí, vem com a gente. Vamos mostrar os bastidores, vamos mostrar um pouco da feira. Nós estamos trabalhando, estamos com o Stanley do nosso clube Irmãos da Estrada, lançando aí o novo clube Irmãos da Estrada 2.0. Depois a gente vai falar com calma, fazer um vídeo específico sobre isso. Pode dar um pulo lá se você quiser, ir a estrada.com.br pra conhecer. Mas hoje o assunto é Expo Motorhomem. Vambora? Vamos! Cadê a luz? Cadê a luz? Isso aqui é o Alexandre, o homem, o Mr. Expo. Fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. Ah, vem até o KX. O KX. O KX. Quando não, ele tá zanzando aí de lambreta elétrica pelos estandes, conferindo todos os detalhes pra deixar a feira 100% pros visitantes. Vamos dar um rolê aqui. Tá tudo mais ou menos pronto. Motortrainer, Itutrainer. Ali tem... Mais... Motorhomes. O pessoal da Santo Inácio. Ali o pessoal da Apolo. Tá bem grande, tá bem grande. Nós não vamos detalhar tudo, tudo, porque é muita coisa, né? Mas vamos dar um rolê, vamos dar uma geral pra vocês. O pessoal tá passando aspirador, tá dando lustro. Hoje é quarta-feira. Ela abre hoje às 14 horas. Que horas são agora, mais ou menos? Agora são... 11 horas. 11 horas. Daqui a pouquinho tá abrindo. Daqui a pouco abre. Enquanto isso, o pessoal tá ultimando aí as limpezas. E nós passando aqui pra dar um rolê. O pessoal da Globe. Ali da Estrela. A Isi. Aqui vai tratar... Aqui vai tratar aquele assunto ou não. Aqui. Esse aqui... Esse aqui a gente achou super legal, né, Liana? Isso. É um novo fabricante de camper que tá, ó... Show de bola. E por aí vai. Na verdade, essa feira, inicialmente, era pra ser até menor do que a feira lá de Curitiba. Do ano passado, mas acabou ficando maior. Tá muito legal. Tá muito legal. Tchau. Amém. 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 Aqui foi montado o auditório das palestras. Eu vou dar uma palestra. Falar um pouco sobre organização de viagens e comboio em grupo. Falar sobre o clube também. E, meu, muito legal. Painel de LED. Sensacional, cara. Não tem nada de projetor com tela, não. Não, tá bem legal. O bagulho é louco aqui. E coloquei e falei. Já que eu tô passando por esse momento adverso na minha vida, eu vou colocar, vou priorizar os meus projetos pessoais à frente dos profissionais. E eu acho que é um pouco isso que todo mundo tem vontade de fazer aqui. É falar assim, eu vou desacelerar um pouquinho na profissão pra poder viver mais, pra poder ter um contato maior com a minha família. Ou então realizar um sonho, que é o sonho de viajar, que é o sonho de sair pelas estradas. Não é só fazer a viagem, não é só visitar o local, não é só fazer o churrasco e beber cerveja. Claro que isso tudo é bacana. Isso tudo é gostoso. Agregar valor a essas viagens. Então não é simplesmente você ir até um local legal, tomar banho de cachoeira, via nascente e tal. Claro que isso faz parte. Mas, por exemplo, antes de cada saída, você imagina o seguinte. Você tá viajando com dez carros. Você precisa primeiro combinar o horário de saída. Você precisa de um deslocamento. Muitas das coisas que a gente faz é dar um rádio. emprestar um rádio, hot-talk, pra cada carro. Então a gente vai conversando. Isso é legal que a gente vê. Depois eu vou falar com mais detalhes. A gente vai fofocando e vai se comunicando com a questão de segurança. a cobra pra buscar a isca. Esse cara é interessantíssimo. Então assim, eu vou lá. Três dias no Pantanal. Aí quem não fazia uma rixa. Eu quero ver uma cobra. Três dias. Três dias no Pantanal. Exatamente. A ideia é bem compactar preço e volume de equipamento. É um mini trailer. Conhecido também como T-Road. Bom dia trailerados. Aproveitar que a feira não começou. Tá tudo sem público. Mas agora os stands estão montados. E eu vou dar um rolê geral. Pra mostrar pra vocês algumas coisas. Mesmo fechado. Sem abrir. Não vou entrar em nada. Mas vou passar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Tudo aqui. Começar com esse modelo de trailer chamado Arca. Que imita um barco. Olha que interessante. Que tem. Inside Motorbox. Montado nas ruas. Itapuã. Já montado no chassi Iveco. Um slide. Ali tem. Arara. Camper. Que eu falei pra vocês rapidamente. Eles tiram. A caçamba da caminhonete. E montam em cima do chassi. Ficou bem interessante. Isso é bem legal. Recomendo vocês conhecerem. É uma. Uma alternativa bem legal. E nova. Ficou muito espaçoso. Muito bacana esse projeto mesmo. Aqui ó. Mais um motorhome. Outro aqui. E tem o stand da Makita. Aqui a Easy. Ali tem aqueles mini trailers. Meio Off-Roads. Que a gente mostrou também. Vamos pra cá. Aqui tem. O pessoal da Globe. Motorhomes. Essa. Essa. Tendência de motorhome. Pequeno e médio. Tá bem alta aqui. Viu. Isso que dá pra perceber. Aqui ó. Nei. Ou Nei. Não sei bem. Deve ter umas cadeiras lá em cima. O pessoal da Globe. O pessoal da Globe. Aqui tem. O que mais? Apolo né. Apolo tá com um stand bacana também. Pra cá. A gente tem. A área das palestras né. Daqui a pouco vou mostrar lá no fundo. É. A Legend. Trouxe também. Os modelos. De motorhome na van. Alto vale. A Ford. A luz tá ficando meio ruim. Porque aqui já vai mais pro fundo né. Mas a. A Ford. Trouxe uns modelos já. Pré. Prontos. Pra montagem de motorhome. Nas novas Ford. Também tá bem legal o stand deles. Tem umas novidades bem legais. Aqui foi onde. Correm as palestras. O pessoal esse ano colocou. Ao invés de telão projetado. As palestras. Se vocês repararem nas imagens. São painéis de LED. Então ficou super 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 nítido. Uma imagem linda. Muito legal. Muito legal a produção esse ano. Veio o pessoal que veio também. Palestrar. Aqui tem o. Deixa eu mostrar o. O Richard Rasmussen. Vai dar uma palestra. Tá animado aí. A alegria do povo. E. Veio com um dos motorhomes dele. Ele tem três. Acho que eu já falei né. Se eu não falei. Eu tô falando agora. Se eu falei. Falo duas vezes. Que é o. Esse aqui é o do projeto Brasil Biomas. Galera da associação. De campistas. Que a vez do Planalto. E esse ano eles fizeram também. Um esquema que ficou bem legal. Que foi caprichar na praça de alimentação. Então o que eles fizeram. Abriram espaço pra porção de food truck. O pessoal do centro de tradições gaúchas. Também trouxe. Restaurante. Música. Tá muito bacana mesmo. Uma estrutura que ficou. Show. Show. Ficou. Você nota. Cadê a luz. Cadê a luz. Cadê a luz. Cadê a luz. Uma evolução. É. Muito grande. Da última edição. E claro. Das anteriores. Mas. Após Pinhais. Muita coisa ficou. É. Enfim. A tendência é essa né. Se aprender com os erros. Aprender. E evoluir. Enfim. Não aprender com os erros. Exatamente. Mas assim. Ver o que dá pra melhorar. Essa que é a. A coisa. Essa. E melhorou muito. O espaço. Tá bem amplo. Os corredores largos. Você anda. Com tranquilidade. Anda. 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 A feira. Bem ampla. E ó. O que tem de. Food Truck. Aqui ó. Já tão fechados. Como eu falei né. Aqui. Aqui. Lá. Tudo lá embaixo. Aqui. É. É. Então. Fome. Ninguém passa. O que é importante. As pessoas. Vem pra feira. Vem de manhã. Fica o dia inteiro. E quer comer alguma coisa. Tem muitas opções. Desde sanduíche. Salgadinho. Sorvete. Queijo. Prato. Enfim. Tudo que é coisa. Aqui. A resfriar. Também. Lojas né. Os acessórios. Todos. Aqui. Do outro lado. Também. RV Parts. É isso. Acho que. Ah não faltou alguns. Do lado de lá. Vamos lá. Vamos passar aqui na. Na. No corredor da frente. Onde nós estamos. Com o nosso estande. Na frente. Mostrar os outros. Ali na frente. Os outros. Os outros estandes. Que é. Na entrada né. Eu vou mostrar a entrada também. Aqui ó. Olha o Nilson aí. Isso aqui é a. Central de. Dá uma olhada. No esquema que o Nilson. Deixa eu. Deixa eu apresentar primeiro. Nilson. TV Campista. Se você não conhece. Vai lá. Fala Nilson. Como é que. Como é que é o site. Onde é que é o. Manda o povo aí. Pois é. Então. A gente está fazendo a cobertura da. Sexta previews com o Motorhome. Até amanhã. Ao vivo. Pelas redes sociais. Facebook. E Youtube. Do. Quer nos localizar. Youtube. TV Campista. Instagram. Facebook. Revista de Campista. Revista de Campista. Isso aí. Então. O que acontece. Ele trouxe um equipamento. Assim. De primeiro mundo. Eu estava comentando com ele ontem. Eu só vi. Coisa igual. Mais recentemente. Em alguns. Em alguma semana de vela de Ilha Bela. Ou seja. O negócio aqui. Foi de primeira mesmo. Como vocês puderam ver. Mas olha. Equipamento. O tempo todo. Em transmissão. Ao vivo. Tem. O pessoal espalhado. Né. Isto. A gente tem um pessoal. Durante o dia. Durante o momento que abre a feira. Os repórteres. E o video maker. Circulando nas estandes. Mostrando o que tem. A partir de hoje. Inclusive. A gente vai começar a mostrar. Internamente. Os equipamentos. Porque o pessoal tem muita curiosidade. De saber. Como que são os equipamentos. Né. Então. Ele montou uma central aqui. E. Está com luz. Então. Faz entrevista aqui. Os repórteres ficam espalhados por lá. Ele transmite as palestras. Está muito legal mesmo. Está um esquema assim. De. Show de bola. De primeiro mundo aqui. Ficou bem. Bem. Realmente. Esse ano. Bem. Sei lá. É uma outra impressão. Sinceramente. A gente teve em Pinhais também. Mas essa feira aqui. Eu acho que. Deu start. Pro. Pro. Mundo das grandes feiras. Viu. Muito bom mesmo. Muito legal. Estamos aqui. E que boner. Wind boner bonito. Tem. Ó. Aqui tem a. Ventura. Que trouxe. Um. Pequenino ônibus. Esse é o. Stand da Apollo. Tem um Apollo lá no fundo. Mas não. O stand dele é esse aqui. Aqui tem uma. Uma tenda. Inflável. Que agora. Por motivos óbvios. Está desinflada. Com espaço legal. Aqui. Pro lado de cá. É a entrada. Como eu falei. Para vocês. Então aqui. A gente tem. A. 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 ali, mas acho que uns três ou quatro, vamos passar lá, vamos passar, vamos mostrar a todo mundo. Aqui está a Niwei, também trouxe um pequeno busão, trailer car com esta monstruosidade aqui, isso aqui lá em Pinhais estava lá também, fez sucesso, o povo queria porque queria entrar nessa coisa enorme aí da trailer car e o que mais, aqui no fundo a gente tem também mini trailers, a SBS, e aí a gente volta para onde a gente começou, é isso, ali o Stanley da Anfatre, Associação Nacional dos Fabricantes de Trailers, Carretas e Assemelhados, que vocês devem conhecer, quem segue o canal já sabe, sobre a Anfatre, e é isso, vou mostrar agora a entrada para vocês, como é que é, está bem bonita também, e é isso, essa foi, né, quando você estiver vendo isso, já acabou, preview da Expo Motorhome, o Expo Motorhome 2022, e espero que você fique com água na boca, e fique com vontade de vir para a próxima. Então, aqui é o parque da cidade, é um dos parques, não sei se é o maior não, mas é gigante aqui em Brasília, o recinto de exposição fica aqui dentro, lugar lindo, 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 quem é de São Paulo, cresce no Ibirapuera, muito maior, arborizado, gramado, enfim, e o pavilhão de exposição fica aqui dentro, então as pessoas entram por aqui, tem estacionamento lá fora, o pessoal que está dormindo aí, está ficando aí, aí aqui você entra, tem a bilheteria, ali tem um painel, ali tem um painel de LED, que ele fica ligado, passando imagens, é muito legal, e aqui o pessoal entra para a feira. Muito bem, trailerandos, finalizando a nossa participação na Expo Motorhome de Brasília, todo mundo desmontando, já não tem mais nada, hoje é domingo, pé de cachimbo, desmontamos o nosso estande, só o pó da rabiola, agora pegar a estrada, dormir no meio do caminho, e chegar em São Paulo, Vargem Grande Paulista, amanhã, provavelmente, aqui só uma geralzinha, para vocês verem, e compararem, como era e como está. Bora, 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 bora! Tudo vazio, tudo triste, nada mais existe, quem viu, viu, quem não viu, não verá, já era, bom dia, acabou, 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 não estava, estava com o ponto desmontado. Tem um povo que nem começou, esse aqui, aqui o Nilson, TV Campista, ainda está aqui, também não tem nem como ele tirar, né, imagens tristes, imagens fortes, é isso aí, treinerandos, vamos seguindo com a nossa programação normal, e aí, a gente se vê, treinerando, por aí, tchau, valeu! Quem é, quem é, Geraldo Goiás Trailer, se você procura um trailer em Goiás, esse é o cara, se tiver perdido no Cerrado, esse é o cara, e aí, Geraldo, quanto tempo daqui na sua casa? Daqui a Goiás é 200km, vou gastar umas 3 horas, 3 horas e meia, eu vou no tirinho, eu vou de boa. Olha a minha cara aqui, olha de sacanagem, puta merda, nós vamos ficar 2 dias na estrada, e o cara daqui a vez, se ele quiser, ele almoça em casa e volta pra pegar o trailer. Vamos passar em Goiás, vamos passar em Goiás, chega em casa lá pra quarta, quinta-feira. Tem cachorro, tem filha, tem negócio... Tem um monte de coisa pra cuidar, né? Tem que fazer manutenção nisso aí, antes de ir pro Uruguai, vambora! Alô, Geraldo! Gente, boa viagem, vai com Deus! Até mais! Até breve, até breve! Tchau! Tchau, tchau!